Fala galerinha, beleza? Pessoal aí do canal Isaac Carabinas Olha só o que estou aqui em minhas mãos, ó P15, viu? Essa carabina bullpump aí que muitos já conhecem Muitos tem vontade de possuir, de ter uma, né? E aqui tem uma aqui comigo, né? Que é do meu parceiro aí Jarbas E a gente vai estar aí mostrando um pouco pra vocês Vocês que não conhecem ainda essa linda carabina Abrimos agora a caixa dela, né? E galera, manual, né? Vem aqui também com magazine Dois magazine, né? E olha só a meninazinha aqui, ó É uma carabina curta, pesa É maneira demais, viu galera? Vou tirar aqui pra vocês verem aqui, ó Muito maneira Olha só Muito maneira É a carabina com cilindro aí Com a pressão de trabalho de 250 bar, né? Vem aqui com trilho de 11 Essa aqui já veio com dois magazine Olha só Side lever Magazine dela Ela, essa aqui é calibre 5.5, viu galera? O magazine dela É de nove tiros, né? A trava manual da P15 Fica aqui, ó Tipo a PR900 Fica no gatilho Mesmo, né? Tá aqui os acessórios que vêm, ó Um magazine, dois magazine Alguns oringues também Muito bacana A carabina muito maneira Compacta, né? Bem silenciosa também Olha a soleira dela Coronha De madeira, né? E realmente é uma carabina muito maneira Viu galera? Compacta Muito precisa, né? Ela tem uma velocidade aí De mais ou menos 275 metros por segundo Nessa média aí Dependendo do chumbo Que é usado, beleza? Já tá acoplado nela aqui Também o sistema mão no tiro Pra você que gosta de atirar Chumbo por chumbo É É uma carabina que pesa apenas 2kg, galera 2kg Comprimento Do cano dela é de 45cm 45cm E o comprimento total dessa carabina Acredita, pessoal Só 67cm Viu? É o comprimento total Aí dessa carabina A carabina aí da Artemis, né? Como eu falei Ela tem aí Dois magazines Que vem cada um com nove tiros Ela Também Vem aí com A pessoa é um trabalho de 250 50 bar Né? E a carabina muito precisa Muito desejada aí Pra galera que gosta de tiro A longa distância, né? Pessoal que gosta aí De tiro mais preciso Essa carabina aqui Ela Realmente é bem Bem querida Pra quem gosta aí de carabina Realmente De ponta, viu? Pois é, galera Peguei aqui só pra falar Pra vocês mesmo um pouco Sobre ela, né? Lembrando Que Essa carabina Ela tem autonomia Mais ou menos De uns 50 disparos, né? Pelo menos É o que fala aí No manual dela Né? 50 disparos Mais ou menos E Ela já vem aqui Com um sobrecano Que dá um Que realmente Tira muito Muita zoada do tiro Viu? Quando você atira Agora há pouco Atirei com ela E realmente Vem aqui também, ó Com esses buraquinhos aqui Quando você atira Se a mão ficar aqui próximo Você vai ver Que sai aqui um Um ventozinho aqui, viu? Isso ajuda com que Possa diminuir um pouco Aí o estampido Do tiro dela Tá ok? Muita gente também Usa aqui o supressor Né? Mas até mesmo Pro cano ficar mais longo Né? Pra ela ficar até também Mais Um pouco comprida Que ela é só 67 centímetros Mas tá aí, galera Uma carabina Muito bacana Pra quem não conhece E pra quem não conhecia Essa é a PCP P15 Essa aqui é do nosso amigo Jarbas Tá feliz da vida aí Né? Chegou hoje pra ele E ele só tá dentro O homem só tá sorrindo A toa, viu? E agora É só montar aí Uma luneta Pra ela ficar show de bola Ficar linda demais Deixar no ponto Ou já o chumbo Certinho pra ela Aí é só ir Pras aventuras, né? Que a galera aí já sabe Valeu? Um abraço Quem gostou do vídeo Dá um joinha Dá um like Fortaleça o canal aí Compartilha os nossos vídeos E a gente vai trazendo Mais aí pra vocês Beleza? P15 na área Carabina linda Compacta Curta Muito maneira E muito precisa Valeu, galera!